Como é que foi este? Este foi bom, foi um bocadinho duro, está muito calor, mas está bom. Cumprimos os nossos objetivos, já sabíamos que isto aqui estamos no quintal do Teotónio e tudo bem, ok, ficamos no nosso lugar. Parabéns com isto pela vossa brilhante classificação e também por terem o cargo.